E hoje a gente começa a exibir as reportagens do projeto Repórter Mirim. Até sexta-feira nós vamos acompanhar vários exemplos de ações que mobilizaram as comunidades com o objetivo de construir um mundo melhor. A gente começa com a iniciativa dos moradores do bairro Caraíba, em Uberlândia. Quem vai contar essa história é a Diana Branco. Olha só um trechinho do vídeo de inscrição que ela mandou. A minha vizinhança faz várias coisas legais para melhorar o mundo, como a horta comunitária. A galera se juntou para plantar vegetais orgânicos em um lote que estava vazio. Pois é, esse lote não está mais vazio. Tem pelo menos 50 variedades de plantas cultivadas lá. O projeto só funciona pelo envolvimento dos vizinhos. Aquele vídeo que a gente acompanhou agora era um trecho da inscrição da Diana. Aí, com toda a ajuda dos nossos jornalistas, ela fez a reportagem que você vai ver agora. Olá, eu sou a Diana Branco, tenho 9 anos e estou no bairro Jardim Caraíba. Hoje eu vou mostrar uma horta comunitária que pode ajudar a melhorar o mundo. Vamos ver? Eu estou com o Bernardo, que cuida da horta. Olá, Bernardo. Por que essa horta pode melhorar o mundo? Oi, Diana. Então, uma horta urbana, uma horta comunitária como essa, que além disso é orgânica e agroecológica, ela ajuda principalmente para a saúde das pessoas, seja no convívio, seja no contato com a natureza, no acesso a um alimento saudável. Também ajuda muito a natureza, o meio ambiente, melhorando a qualidade do ar, melhorando a qualidade da terra, do solo e também preservando algumas espécies de plantas alimentícias convencionais, como as hortaliças e também com plantas alimentícias não convencionais que a gente cultiva aqui também. Temos mais de 50 espécies disponíveis. Quer experimentar algumas? Sim. Vamos lá. Plank são plantas alimentícias não convencionais, geralmente tidas como ervas daninhas ou plantas espontâneas, mas na verdade são plantas muito nutritivas e que enriquecem bem a nossa alimentação. Por exemplo, fisales. Vamos experimentar? Sim. Achei azedo. Mas é bom. E Bernardo, pra que é que servem esses ovos? Esses ovos são pra espantar alguns invasores, como aquela borboletinha branca que você pode ver voando por aqui. Porque ela pousa nas folhas e deixa uma larva que vai comer a folha. Quando ela vê esses ovos aí, ela se confunde e acha que já alguma outra borboleta já teve por aqui e ela não pousa. É verdade que esses ovos servem para outras coisas na horta? Sim. A gente faz o nosso próprio adubo aqui, fazendo a compostagem, a reciclagem dos resíduos orgânicos da nossa cozinha. Então, Diana, essa aqui é a nossa composteira. A gente usa de uma técnica de leira, né? Então a gente faz esse monte de palha e aqui dentro vai estar os restos de comida, né? Dos nossos resíduos orgânicos, como a casca de ovo, casca de fruta, resto de legume, de verdura. E aí, assim, a gente produz o nosso próprio adubo para plantar, para voltar para a horta e para as plantas. Eu estou aqui com a dona Nilsa, que também participa da horta. Toda semana que ela pode, ela vem. Quais são as verduras que você gosta de colher aqui? Olha, eu sou suspeita, porque eu gosto simplesmente de tudo. E qual a importância da horta para a senhora? Para mim, é muito importante. O que eu gostaria de verdade é que outras hortas como essa acontecessem. Na cidade inteira, aliás, no mundo inteiro.